A Eletrobras Distribuição Piauí continua realizando operações para a recuperação de receita Atualmente, o débito de inadimplentes em Teresina com a distribuidora é de 95 milhões de reais E metade disso somente na Zona Norte Nós estamos aqui ao longo dessa semana O intuito é combater inadimplência A campanha é uma campanha de recuperação de crédito Nós estaremos atuando nessa região aqui da Zona Norte Mocambinho 1, Mocambinho 2, Bairro Por enquanto, Mafrente, São Joaquim, Marquês, Centro Norte Então, o intuito é combater a inadimplência que já beira a ordem dos 45 milhões O que corresponde a algo em torno de 50% da nossa inadimplência São 21 equipes trabalhando com uma previsão de 4 mil cortes nos próximos dias A empresa também conta com uma parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública Através de agentes policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado Que deve acompanhar toda a operação e coibir ações hostis contra as equipes da Eletrobras Além disso, a distribuidora disponibilizou um posto móvel de atendimento Na Praça da Telemar, no bairro Mocambinho Nesse posto de atendimento móvel, o cliente vai poder fazer parcelamento Retirada de segunda via, ele vai poder fazer negociação Então, um atendimento comum, o cliente pode se dirigir para cá Que é a Praça da Telemar e ele pode fazer essa negociação A CIDADE NO BRASIL